E olha a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal em mais um desdobramento da operação Unitatem de caráter permanente entre as duas forças de segurança conseguiram apreender mais de 3 toneladas de maconha, isso aí e mais de 35 mil quilos de cocaína, a apreensão da maconha aconteceu na madrugada de ontem lá na capital de acordo com o delegado adjunto ali da delegacia especializada de repressão ao narcotráfico o Hoffman da Avila Cândido, os entorpecentes foram apreendidos com duas quadrilhas distintas a maconha pertencia à mesma quadrilha que teve alguns membros presos aí no início do ano com 5 toneladas do mesmo entorpecente, já a cocaína pertencia a outro grupo criminoso é o crime organizado tentando lubridiar, tentando passar a perna nos policiais mas os policiais mais atentos estão aí, olha aí o policial tirando toda a droga eles colocaram também uns pallets ali em cima, mas vou falar pra você viu bicho dá uma olhadinha aqui, que parafernália toda foi essa que eles conseguiram ali colocaram os pallets por cima, mas a polícia chegou lá, a casa caiu meu querido e é aquilo que eu falo né, é a atuação das forças policiais quanto mais as forças policiais atuarem em conjunto né, mais apreensões como essas nós vamos trazer aqui no pulseira, e quando acontece isso, prepara palma Nakamura quando acontece isso, o que acontece? O cidadão de bem aplaude, então vamos aplaudir vamos aplaudir, porque isso é muito bom, são drogas que foram tiradas de circulação como eu disse, que poderiam destruir várias famílias e agora estão presas na Polícia Rodoviária Federal Tchau